1 1 1 1 1 1 Olha lá! Não, não viu o Branca? Agora fala aí o maluco na hora de terminar a sala. Não, vai do Opala então ganhando o gol então. Não, Opala ganhando o gol. Não, Opala ganhando o gol. Não, Opala ganhando o gol. Quem não quer? Como é que... Não, então Opala ganhando o gol. Mano, é vovô! Ai meu Deus! Tchau, tchau!